Ser melhor a cada dia. Início do lado A. E outra coisa muito importante que temos que aprender é que a coisa que vocês mais quiserem tirar desse negócio primeiro, vocês têm que ceder por um tempo. Igual se vocês têm uma mão cheia de sementes e você fecha a mão que você não quer perdê-las você só vai ter sementes mas se você planta essas sementes na terra coloca água todos os dias coloca fertilizante todos os dias e você dá sol vão ter muitas árvores que vão dar muita fruta assim é esse negócio se vocês querem tempo nesse negócio tempo livre para desfrutar com a sua família primeiro vão ter que ceder esse tempo esse tempo vocês têm que investir no negócio esse tempo livre tão precioso que vocês têm por um tempo, um rato limitado por um período limitado vão ter que passar separado da sua família ensinando o plano mostrando o plano ensinando as pessoas e levando esse negócio através do mundo e vocês vão ver que entre dois a cinco anos vão ter todo o tempo livre que desejavam vão ter todo o tempo livre que desejavam se vocês querem dinheiro desse negócio igual o têm que ceder primeiro da mesma forma tem que ceder primeiro tem que investir no negócio essa inversão são as cintas esse investimento são as fitas os seminários e as convenções os seminários e as convenções esse investimento vai colocar gasolina dentro dos carros para ir a dar os planos para ir mostrar os planos se vocês não fazem esse investimento não vão ter o dinheiro que desejam se vocês procuram amizade nesse negócio primeiro vão ter que estar aí para as outras pessoas primeiro vão ter que estar disponíveis para as outras pessoas vão ter que dar-lhes apoio motivação estar aí quando eles precisam algo estar lá quando eles precisarem de alguma coisa e vocês vão ver quantos amigos vocês têm ao longo do tempo assim é a vida e assim é esse negócio mas não tem nada igual vocês não podem imaginar as recompensas que vocês vão receber eu sei que quando nós entramos nesse negócio há três anos e meio eu sei que quando nós entramos nesse negócio há três anos e meio eu nunca pensei que ia estar aqui no Brasil eu nunca pensei que ia estar aqui no Brasil ele estava comentando a Joe e eu estava comentando com o Joe que belas são todos vocês que belas são todos vocês e que lindo grupo tem Terry e Ivan e que lindo grupo tem o Terry e o Ivone quando Terry e o Ivone começaram esse negócio nos Estados Unidos quando Terry e o Ivone começaram esse negócio nos Estados Unidos se alguém lhe hubiera dito se alguém tivesse dito que eles iam estar aqui no Brasil que eles estariam aqui no Brasil que iam ter um grupo desse tamanho que iam ter um grupo desse tamanho a resposta não ia ser impossível a resposta não ia ser impossível mas inconcebível e como o Luiz Costa disse ontem à noite agora é uma realidade então não podem sonhar pequeno então não podem sonhar pequeno sempre muito grande mas se você tenta salvar sua vida e se você é egoísta você vai perdê-la mas se você dá sua vida pelo outro você sempre viverá o homem nasce livre mas em todos os países através do mundo vive em cadeias agora você tem nas suas mãos algo que lhe pode soltar alguma coisa que pode te libertar que lhes pode dar a liberdade é seu dever compartilhar isso com todo mundo porque talento aqui não é o importante o importante é a oportunidade e nós não lhe brindamos às pessoas um número que é mágico um número que é mágico lhe oferecemos a oportunidade nós oferecemos a oportunidade mas eles têm que trabalhá-la você vai estar aí para guiá-los e ajudá-los no caminho mas cada um deles tem que fazer o trabalho eu me lembro uma vez que eu escutei o Timmy e a Connie Folley falando de todos os anos que eles têm de experiência que eles não podem saber quem vai fazer este negócio e quem não e eles não podem saber quem vai fazer o negócio ou não porque talvez a pessoa que a gente pense que não é muito capaz esse é o que tem um sonho grande você não pode julgar quando começamos a trabalhar este negócio quando começamos a trabalhar este negócio uma das coisas mais importantes é uma das coisas mais importantes é seguir mudando e crescendo todos os dias continuar mudando e crescendo todos os dias o pin que você tem não representa quanto você mudou e cresceu só significa que você está disposto a trabalhar se você quer que o seu grupo mude você como líder tem que mudar primeiro não espere que ninguém do seu grupo faça alguma coisa que você não fez primeiro tem uma estatística muito importante de cada 100 pessoas no mundo que alcança o sucesso só uma dessas 100 o mantém por toda a vida por que será isso? por que será? porque só as pessoas que se dedicam a aprender e mudar durante sua vida inteira são os que o mantêm são os que mantêm o sucesso e por isso nós temos aqui o sistema porque como dissemos ontem à noite o pin de diamante é só um pin depende de ti depende de você se você dedica a sua vida inteira em seguir estudando e crescendo em continuar estudando e crescendo eu quero compartilhar com vocês um pouco de todos os frutos que este negócio nos deu durante os primeiros dois anos o Joe dedicou todo o seu tempo livre a noite para esse negócio mas agora tem todo o dia livre para estar comigo e com as crianças nada pode comprar isso só o esforço que cada um faz este passado diciembre o último dezembro fuimos a esquiar a família inteira fomos esquiar a família toda e levamos os pais de Joe e levamos os pais do Joe até o Colorado eles têm, creo que 65 e 70 anos eles têm 65 e 70 anos e nunca haviam visto a neve e isso foi um dos presentes que eu sei que vou manter no meu coração para o resto da minha vida ver a alegria que eles sentiram quando saíram e tentaram segurar a neve na sua mão depois disso em fevereiro quando fomos ao Havaí levamos as crianças eles aproveitaram tanto vimos as baleias eles conheceram os filhos dos diamantes do México e os filhos dos diamantes dos Estados Unidos agora amanhã quando saímos daqui vamos para a Argentina amanhã quando a gente sair daqui vamos para a Argentina e aí já estão meus filhos esperando-nos e os nossos filhos estão esperando lá é uma vida que é incrível é uma vida incrível se você tem que se sacrificar ao princípio mas eu lhes digo de todo o coração que vale a pena todos os países que nós conhecemos depois de chegar ao diamante todos os países que nós conhecemos depois de chegar ao diamante que quando Joe era médico aunque tenhamos o dinheiro ainda que tivéssemos o dinheiro nunca tivemos o tempo de conhecê-los esta tarde essa manhã quando nos levantamos fuimos com Baba e Sandy Pratt e Luís Costa fomos com Baba e Sandy Pratt e Luís Costa e todos os anfitriões e todos os anfitriões a fazer exercício fazer exercício e quando estávamos aí e quando estávamos lá Baba e Sandy disseram que íamos pular de asa delta íamos pular de asa delta e então todo mundo dizia quem se atreve e quem não então todo mundo dizia quem tem coragem e quem não e de verdade que não sei como encontrei o valor e a verdade é que eu não sei como é que eu encontrei coragem de fazer isso e foi divino porque se você quer se sentir livre essa sensação de voar como um passarinho foi o mais incrível que eu já fiz na minha vida e vocês que moram aqui que está tão perto talvez queiram colocar isso como um prêmio quando chegarem a esmeralda ou a diamante mas acho que todo mundo deve fazer isso pelo menos uma vez agradeço muito a Deus por esse negócio e todas as coisas que mudaram na minha vida e agradeço muito a cada um de vocês porque cada um de vocês foi parte disso e agora os deixo com Joe vamos ficar sério agora gostaria de compartilhar com vocês um pouco do ensinamento para que vocês cheguem a diamante rápido a gente só sabe construir o negócio de uma maneira rápido o ser humano vai fazer as coisas devido a uma ou outra coisa ou evitar o dolor ou tratar de alcançar o placer ou para evitar a dor ou tentar alcançar o prazer depois que vocês escutaram a nossa história no ontem minha razão era de correr e fugir da dor nunca mais queria voltar de onde eu estava mas eu comecei a perceber que se eu quisesse algo melhor para minha família tinha que começar comigo nesse negócio tem oito passos que aprendemos no padrão e quando nos sentamos e nos firmamos o contrato e quando a gente senta e assina o contrato nosso patrocinador nos diz que devemos aprendermos esses oito passos básicos nos diz que a gente tem que aprender esses oito passos básicos muitos de nós preferimos dizer muitos de nós preferimos dizer que é conveniente aprender talvez dois ou três deles nós somos os diamantes mais bobos de Carlos Marim porque se ele disse que havia que ler os oito passos porque ele disse que tinha que ler os oito passos nós lemos os oito passos nós aprendemos os oito passos é o básico é a técnica é o que vai levar vocês a direto a diamante vai ser a sua atitude os livros que lêem e as pessoas que vocês se associam mas esses oito passos são importantes são os mesmos oito passos que Tim e Connie Folley desenvolveram os mesmos oito passos que Carlos e Carmen desenvolveram os mesmos oito passos que Terry e Ivonne seguiram os mesmos passos que Maria e eu desenvolvemos não mudou são oito são oito são o número um aprender os passos básicos número dois tomar este negócio com formalidade e seriedade isto não é um jogo não é um brinquedo isto não é a loteria da Amway isto é o mais importante para vocês que representa o seu futuro sua família e seu país e com isso não se joga e com isso não se brinca se se dão conta desta grande companhia que nos respalda se vocês percebem esta grande companhia que nos respalda que está revolucionando o conceito de distribuição através do mundo que está revolucionando o conceito de distribuição através do mundo se dão conta do potencial que têm em suas mãos vocês vão perceber o potencial que têm na mão se se dão conta se vocês perceberem que o Brasil vai ser o mercado mais grande da América que o Brasil vai ser o mercado maior da sua América e que é a responsabilidade de todos vocês igual a nós compartilhá-la com o resto do mundo nós tomaríamos com formalidade e com seriedade não é um jogo é o seu futuro número 3 é querer viver este negócio com paixão paixão de estar alegre e estar vivo de levantar-se todos os dias com um propósito na vida com uma missão para chegar a alcançar algo e deixar algo melhor no mundo para os que vêm atrás é perceber que este negócio representa todas as qualidades e valores que fazem o ser humano triunfar e essa paixão você leva no coração e a pessoa vai perceber através dos olhos de vocês vão atrás de vocês vão perceber quando nos ensinarem os planos que tem algo especial e é essa paixão de que o resto da vida vamos estar mudando vamos estar aprendendo que vamos morrer contentos felizes porque tivemos esse negócio que sempre nos levou a alcançar algo e algo mais todos os dias falamos do sonho e o sonho é muito difícil que eu possa dar a vocês vão encontrar dentro de vocês mas alguma coisa que vai ajudar é viver a vida com uma insatisfação positiva com uma insatisfação positiva estar insatisfeito de que ainda não alcançamos o que queremos de que ainda não alcançamos o que queremos mas positivamente percebemos que todo dia é um dia novo que há dois dias que não contam ontem e amanhã e essa insatisfação positiva não dá a gente o compromisso de mudar queremos mudar a nossa organização mas primeiro temos que ter nós mesmos esse compromisso para mudar para aprender para crescer e para mudar se não estás crescendo já estás morrendo e isso é o que tinha acontecido comigo quatro anos eu tinha parado de crescer eu tinha parado de sonhar eu tinha parado de mudar para a gente ser um líder o exemplo começa com a gente não podemos esperar que o resto do grupo faça as coisas se nós não o fazemos se não somos leais aos produtos que isso para mim é o mais sentido comum do mundo que isso para mim é a coisa mais lógica do mundo são esses produtos é essa companhia que vai dar a liberdade econômica é o seu negócio é o seu futuro é sua família sejam leais aos produtos e aprender esse grande sistema como se desenvolve um negócio rápido primeiro encontrar essa razão grande essa ideia motivar-se por dolor ou por alcançar o prazer motivar evitar a dor ou por alcançar o prazer e perceber que nós nos convertemos que a gente se converte no que a gente crê e o que nós nos metemos na mente é o que vai acontecer Luiz Costa disse claro ontem a mente não sabe diferenciar entre uma ideia e uma realidade se você constantemente se visualiza exatamente o que você quer desse negócio o que você quer da sua vida o que você vai dar para as outras pessoas porque tem que dar até que doa porque se não dói não tem valor quando você estiver completamente comprometido com a outra pessoa para seus sonhos seus problemas suas situações seus problemas econômicos e você sai presente 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 aí vai doer e você começa a visualizar claramente o que você quer como seu típico dia fora com quem estivesse e com quem participaria com quem você estaria e com quem participaria essa ideia começa a se convertir em uma realidade se você já escolheste a canção que vai cantar quando você seja nomeado como o novo diamante no Brasil e se você escolher essa canção todos os dias e botar no toca-fita do seu carro e visualizar as suas famílias a seus filhos a seus padres a seus irmãos todo mundo esperando a esse grande dia que te vão nombrar como o novo diamante e visualizar seu pai sua família teu filho todos visualizando esse grande dia que vai ser nomeado diamante e suena a canção e a canção soa essa ideia se convierte em uma realidade e o lado esquerdo do nosso cérebro faz o trabalho que é o que você quer quem é você por que está nesse mundo por que você se levanta todo dia porque se você não tem razão para trabalhar porque te dê um dólar isso não tem propósito não tem valor encontra teu valor encontra teu valor encontra tua missão na vida teu ideal encontra sua missão na vida seu ideal e conviértete em uma pessoa comprometida a realizar-te até o máximo a convertir-te em um 10 no melhor que você pode e que esse 10 se convierta em zero dos seus filhos para que eles então possam se realizar no seu 10 querem fazer o negócio rápido tem que ter um sentido de urgência sair aí fora e compartilhar esse negócio com esse sentido de urgência quando compartilham um plano é ter essa expectativa positiva de que a pessoa vai entender e vai querer fazer esse negócio é você ter uma expectativa positiva de que a pessoa que está vendo vai querer esse negócio essa pessoa vai perceber que o que a gente tem é algo especial que é mais do que dinheiro é viver é viver é viver comprometido é viver comprometido é viver livre e viver livre e viver comprometido e viver livre e viver comprometido não significa que você tem que fazer o que lhe dá a gana não significa que você vai fazer ou não fazer o que tiver vontade se não fazer o que você deve fazer e essa expectativa positiva essa expectativa positiva a pessoa sente depois de ter uma convicção que se converte em uma paixão que a pessoa vê nos seus olhos essa convicção essa convicção esse brilho de alegria nos olhos essa tranquilidade e essa felicidade que te lhe dá somente uma coisa e só te dá uma coisa a liberdade e ter propósito na vida e depois que tomar ação essa capacidade de ação vocês podem ter todo o conhecimento toda a sabedoria mas se você não tomar ação não vale nada na mente da gente como ser humano somente temos o poder de tomar decisões a vida é uma série de decisões diamantes uma série de decisões mas para poder começar a formular o resultado que vocês buscam tem que tomar ação tem que tomar ação tem que ser primeiro depois fazer para ter sempre a gente muda queremos o resultado agora não estamos dispostos a pagar o preço não estamos dispostos a ter essa satisfação atrasada queremos tudo agora primeiro vocês tem que ver tem que ser e viver dentro de vocês depois fazer o trabalho e depois ultimamente vão ter o resultado e na vida tem só uma opção ou vive comprometido ou vive comprometido ou não não é interessado não é interessado no resultado não é interessado no resultado porque muitos estão interessados em ser diamante mas quantos estão comprometidos em ser diamante vocês estão comprometidos a ser diamante então o que vamos fazer vamos ensinar o plano diamante em dois anos diamante em dois anos 30 planos todos os meses persistentemente consistentemente com disciplina por dois anos persistentemente consistentemente com disciplina por dois anos porque se você ensinar o plano 750 vezes vão dizer muitos não mas o que vai importar é o que disseram que sim e vai estar em todas as situações e todos os problemas vai estar em todas as situações e todos os problemas vai falar com um empresário vai falar com uma pessoa que recoge basura vai falar com um lixeiro mas todos são pessoas todos têm a semente da grandeza todos têm a semente da grandeza todos têm a mesma oportunidade que todos vocês de ser diamante todos têm a mesma oportunidade que vocês de ser diamante esses planos todos os meses vão começar a criar essa postura vão começar vocês a criar essa postura que é uma combinação de atitude que é uma combinação de atitude entusiasmo que vocês têm e creem-se em si mesmo e crer em você mesmo é fazer esse plano da disciplina é o resultado que vai te dar o triunfo é o custo do triunfo mas também é o custo do fracasso porque os diamantes que os diamantes tiveram a disciplina de trabalhar presente todos os dias de ensinar um plano todos os dias mas tenham cuidado porque podem ensinar o plano que podem ensinar o plano mas é importante que hagan o seguimento importante que façam o acompanhamento em 24 a 48 horas porque se hiciste o contato porque se você fez o contato se hiciste a invitação fez o convite ensinaste o plano e não fizeste o acompanhamento está trabalhando forte não inteligentemente este negócio é provado mas temos que seguir os passos nesse acompanhamento é quando você quer ficar com esse sentido de expectativa positiva é quando você vai dizer a pessoa ou quer ver o plano outra vez ou está pronto para começar a razão que a gente tem medo ao acompanhamento é que muitos vão dizer que não e a gente como pequenos para a idade de 5 anos já disseram não a gente 20 mil vezes e aí que está o medo mas o que acontece é que se você não fizer o seguimento se você não fizer acompanhamento outra pessoa depois o vai contactar e sim o vai fazer corretamente todos os dias que nos ensinam o plano e não compartilhar esse negócio com outra pessoa estão perdendo milhões e milhões de dinheiro porque esse negócio ainda não começou vai explodir e não explodiu ainda vocês querem estar dentro de um volcão um volcão cheio de emoções que está se movendo assim como está a coisa agora eu quero estar dentro desse volcão quando ele explota através do mundo e queremos que todos vocês estejam com a gente quando ocorre a explosão essa lista que hablamos sempre temos sempre que é ir através da lista o mais rápido possível as primeiras 60 pessoas que a gente ensina o plano dizem que não 60 eu me sentei com o Carlos e disse Carlos, isso não funciona ele disse como que não trabalha eu ensinei o negócio 60 pessoas e disseram que não não percebe que não tem trabalhado inteligentemente que é o que hubiera ocorrido se lhe hubieras ensinado a essa pessoa 2x2 3x3 e tu hubieras tardado 5 ou 6 meses para hacerlo que aconteceria se você para cada pessoa 2x2 3x3 demorasse 6 meses para ensinar essa pessoa não ia entrar de toda maneira a razão pela qual não entraram não é porque o negócio não é o bom ou o melhor e não é porque a apresentação no caso que o Carlos Marinho fez não tenha sido bem feita é que não era o momento para eles se você fizer devagar vai se frustrar e depois de 6 meses vai dizer isso não funciona e não é que não funciona é que essas 60 pessoas não funcionam não somos nós não somos como nós pois é importante quando vocês façam essa lista fazer rapidamente os invitados e as reuniões os convidados nas reuniões nós estamos acostumados a ser o que chamamos mega reuniões a ser o que a gente chama de mega reuniões essa lista de 100 pessoas passadas na primeira 1 ou 2 semanas do início do negócio essa lista de 100 pessoas passadas na primeira ou segunda semana no início do negócio porque a meta nesse negócio é esmeralda não é direto é esmeralda é esmeralda que vai dar a maioria de vocês a liberdade econômica e como se chega a liberdade econômica esmeralda indo a quicksilver 3 vezes o que acontece pensando na lista que nos recomenda que a gente faça quicksilver patrocinamos a 3 pessoas uma começa a desenvolver o negócio a gente se sente o melhor possível e começamos a ajudá-lo e a dirigir e a trabalhar profundidade que é correto começamos a ajudá-lo a dirigir e trabalhar profundidade mas paramos de fazer o que estávamos supostos para fazer todos os dias que é contactar invitar e ensinar o plano e passa o tempo e somos como um desses animais os flamingos com somente uma perna e somos com esses animais os flamingos pássaros e dizemos por que isso não funciona para mim escutem bem querem ser esmeralda querem ser esmeralda seja quicksilver 3 vezes não uma vez querem ser diamante seja quicksilver 5 ou 6 vezes nós somos bobos nós somos somos bobos Carlos e eu quicksilver e acabamos de ser quicksilver e aí a gente pergunta e agora o que a gente faz e seja quicksilver de novo e eu sou um bobo já fiz quicksilver o que faço agora quicksilver de novo eu não sou inteligente profissional médico nem nada eu neste negócio não sei nada eu não sou inteligente médico profissional nem nada nesse negócio eu não sei nada nessas 18 pessoas que patrocinam quicksilver encontramos 3 que se for direto e chegamos a esmeralda e perguntamos a ele o que fazemos de novo agora quicksilver outra vez quicksilver outra vez em um ano e meio patrocinamos quase 40 pessoas frontais dessas 40 pessoas 11 delas estão fazendo o negócio hoje as outras 29 não sei quem são e não me importa mas se não tivéssemos patrocinados 40 pessoas nunca teríamos encontrado os direitos que não íbamos nos outros e agora que fueram nos outros diamantes nunca teríamos encontrado os direitos que não levaram diamantes voltando a lista para encontrar essas 3 pernas se tu faz uma lista de 50 pessoas mínimo se você faz uma lista de no mínimo 50 pessoas aqui para as pessoas já que enfoquem aqui este del 1 ao 10 del 11 ao 20 del 21 ao 30 del 31 ao 40 e del 41 ao 50 ali na lista é de 1 ao 10 de 11 ao 20 21 a 30 e assim por diante o que acontece com a maioria de nós que começamos a contactar e convidar pessoas convidamos 2 ou 3 pessoas estas pessoas dizem que vão ver o plano que vêm ver o plano mas aí não vêm então vêm na semana que vêm então vêm na semana que vêm e nós seguimos esperando que vêm que não vêm que vêm que não vêm que vêm que não vêm que não vêm que vêm vem e vem o plano nos tardamos 2 ou 3 semanas para fazer o seguimento ficamos 2 ou 3 semanas para fazer o acompanhamento passa, passa, passa o tempo já levamos 3 meses no negócio e só contaram 6 ou 7 pessoas e estão desfrutados e se empiezam a dar pau, pau, pau se empiezam a dar pau, 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 pau isso não funciona isso não funciona senhores não sabemos quem vai fazer este negócio senhores a gente não sabe quem vai fazer esse negócio se supiéramos nós os diamantes os ajudáramos se a gente se a gente soubesse nós diamantes ajudaríamos vocês e a gente saia fora dizendo olha aquele vai fazer aquele vai fazer aquele vai fazer Carlos Marim diz que cada um de nós incluindo vocês tem 6 pessoas com o nome de vocês na testa aí fora esperando por vocês eu digo que é um pouquinho mais difícil eu digo que eles tem no bumbum e como está no bumbum tem que olhar para ver se é o direto seu um pouco mais difícil ah este não é meu ah este não é meu ah este é meu ah este é meu e quanto mais rápido você fizer vai encontrar seu direto você não sabe se das suas primeiras 50 pessoas a pessoa que vai desenvolver esse negócio é o número 23 35 49 e você pode passar toda a sua vida aqui frustrada você pode passar a vida inteira aqui frustrado e não sabe que estão aí afuera esperando-te e não sabe que estão aí afuera te esperando o mais rápido que tu llegues a esses três o mais rápido que você chegar a esses três imediatamente cada um imediatamente cada um tem uma lista de 100 pessoas que são suas pessoas porque você deve tratar a cada pessoa na sua organização como se fosse pessoalmente patrocinado por você e aqui mesmo já te fuiste a quicksilver e encontraste os três e aqui mesmo você já foi a quicksilver e encontrou dois ou três e vão começar a trabalhar o negócio essa lista que a gente faz eu às vezes digo para minha organização que comecem de trás para frente porque não sabemos quem vai fazer esse negócio é impossível sabê-lo com isso é importante também traçar metas quando essa pessoa entra no negócio é sentar-se com eles não apenas assinar o contrato é repassar os oito passos do patrão para alguém entender o sonho para que eles entendam o compromisso que eles tenham a importância de ser leal e ser fiel aos produtos de ensinar o plano de ouvir as fitas de ir aos open meetings de ir aos seminários de ir às convenções e de ler e de ler e ler porque ler é o mais importante é o hábito mais difícil mas tem recompensa maior e essa fita quando faz uma assessoria que você faz as metas metas que você deve rever os primeiros dois dias de cada mês com os frontais que você está trabalhando e com a pessoa que está trabalhando em profundidade com cada pessoa você deve ter uma meta não significa que a pessoa vai alcançar essa meta mas pelo menos tem alguma coisa que você vai tentar alcançar e a ideia é como desenvolver o negócio quais são as metas mensais número um número de planos não muda 30 todos os meses número dois quantas pessoas vão patrocinar esse primeiro mês número dois quantas pessoas vão patrocinar esse primeiro mês falamos que a meta é Quicksilver são seis frontais número três quantas pessoas vão estar no grupo se a meta é Quicksilver seis frontais seis em profundidade e um total de vinte são vinte são vinte número quatro número de pessoas nas fitas se entraram vinte pessoas na sua organização são vinte pessoas muitas vezes temos medo e aceitamos as desculpas das pessoas porque dizem que não têm dinheiro para fazer o negócio e comprar a fita porque dizem que não têm dinheiro para fazer o negócio e comprar a fita vou dar um exemplo se você é um pai ou uma mãe e tem um filho como é que você se sentiu quando fostes ao médico e que a esse filho lhe iam dar uma vacina uma vacuna quando foram ao médico e disseram que iam dar uma vacina no seu filho o filho chorava com medo e puxava a calça papai mamãe que vai doler que não me dê a vacina papai mamãe não quero a vacina não vai doer mas você sabia muito bem como seu dever como pai que o melhor para esse filho é que ele tomasse a vacina o resultado se não se la dieran o resultado se você não desse pode ser uma doença ou a morte eu como pneumologista se sexta-feira vir um paciente ao meu escritório com uma pneumonia bilateral com febre alta e eu recomendo que ele tem que se hospitalizar com antibióticos e essa pessoa me diz mas doutor amanhã é sábado eu tenho um casamento e eu aceito a desculpa e eu hospitalizo e eu hospitalizo só segunda-feira essa pessoa pode morrer é a mesma coisa no negócio se você perceber que cada vez que patrocina alguém você quer o melhor para essa pessoa o melhor para ela e você sabe que o resultado vai fazer por o compromisso do sistema se aceitam que ela não entre no sistema e que não escute as fitas você está mentindo está sendo dano e vão matá-la e se você de verdade o coração quer a essa pessoa como você de verdade o coração quer como você vai mentir para ela senhoras e senhores tem que dar exemplo tem que dar as razões às pessoas não dizer que elas têm que fazer algo isso é um negócio de todos aqui não tem chefe tem chefe mas se der o exemplo e as razões ela vai entender número quatro o número de fitas são vinte o número de pessoas no seminário é a próxima meta que se são vinte pessoas algumas são parejas o próximo número no seminário é a próxima meta muitos dos vinte podem ser casais se são vinte você pode ter entre quarenta ou cinquenta pessoas no seminário se são vinte pessoas você pode ter quarenta ou cinquenta pessoas no seminário depois número de pessoas na convenção depois próxima meta número de pessoas na convenção e por último e por último pv's pv's se o outro não está presente se os outros não estão presentes é muito difícil que o pv não seja temporário é muito difícil que o pv não seja temporário porque o sistema vai ter que mantener a energia porque o sistema é que mantém a energia o entusiasmo é esse entrenador é o treinador que está constantemente com você aí todos os dias que está todo dia com vocês constantemente fita, seminário, convenção dizendo você sim pode você sim pode Brasil sim pode vão explodir vão ser diamante deixe-me dar um exemplo quando Carlos fez a assessoria comigo o primeiro mês a meta para o seminário era para que a gente levasse 30 pessoas primeiro mês a gente levava oito pessoas quando o segundo mês Carlos se sentou a fazer assessoria quando o segundo mês Carlos sentou para fazer uma consultoria com a gente a gente achava que a meta da gente ia ser 30 porque a gente levou só oito no primeiro e ele me dijo sou bobo e ele dizia você é bobo nada disso a meta é 60 mas eu disse como mas você não entende você tem oito pessoas se você fizer meta com essas oito pessoas e a meta vai ser de cada um de 30 ou 40 pessoas e trouxerem oito cada um quantas pessoas vão levar no seminário uma pessoa chega a sua meta ajudando as outras pessoas a chegar nas suas metas fizemos metas e trajimos 33 trouxemos 33 pessoas no terceiro mês nós achávamos que a meta ia ser 60 ele disse 150 e eu disse Carlos como consultoria e assessoria por mim porque se essas 33 pessoas tem meta de 30 ou 40 e alguns mais porque já estão crescendo porque se essas pessoas tem meta de 30 ou 40 e alguns mais e não alcançam vai ter resultado como você traz 100 pessoas a um seminário como é que você traz 100 pessoas a um seminário ajudando 10 pessoas a trazerem 10 como você traz 800 pessoas a uma convenção como é que você traz 800 pessoas a uma convenção ajudando 100 a trazer 8 e nós trazemos como 125 aqui nos Estados Unidos isso é equivalente a ser direto não me preocupei com os pv estava preocupado com as pessoas em conhecê-los em edificá-los em edificá-los em fazer a relação em fazer a assessoria e fazer essa amizade para que eles escutassem e com os números o volume chegou e explodiu fazer essa meta que é Esmeralda eu estou seguro que cada um que está aqui nesse estado pode ir a Quick Silver outra vez eu estou seguro que Terry e Vaughn vão dizer que não tem problema que esse dia hagamos isso assim que Quick Silver outra vez assim que Quick Silver de novo porque durante o negócio vão ter coisas negativas vão dizer pessoas que isso não funciona que isso é uma pirâmide que minha mulher não me deixa que meu perro não me deixa meu cachorro não me deixa e o que a gente vai fazer com essa pessoa vamos dar pau graças não funciona e quando digam não funciona pau eu não posso eu tenho medo eu tenho medo a minha mulher não me deixa a minha mulher não deixa sou gordo sou magro pau 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 um aplauso um aplauso um aplauso eu vou ler a fórmula de mudar vou ler a fórmula de mudar de um ator que se chama Miguel Ángelo Cornejo de um ator que se chama Miguel Ángelo Cornejo a fórmula de mudar a fórmula de mudar a pessoa a mudar a pessoa que a mudar minha missão minha missão ser melhor cada dia ser melhor cada dia é o chamado universal de todos os seres humanos o compromisso do vértice a base o líder na frente da mudança é a maior responsabilidade o principal obstáculo o líder como o síndrome do produto terminado o líder como existe do produto terminado o que deixa de aprender deixa de crescer o que deixa de aprender deixa de crescer o primeiro passo vaciar a taza desprendendo de nossos velhos temores desprendendo nossos medos e temores e desechando os conhecimentos obsoletos e se desfazendo dos conhecimentos velhos o sistema viver com humildade aprendendo de todos e de todos pois sempre haverá uma melhor forma de fazer as coisas o desafio adquirir a consistência da água conservando nossa essência mas nos adaptando a qualquer meio a busca aplicar a tecnologia do óbvio observar o melhor imitar igual e super o ritmo o ritmo ser 1% melhor cada dia aprendendo a triunfar pois o sucesso se alimenta de sucesso o tempo para mudar o tempo para mudar hoje aqui e agora adquiramos a mágica de mudar tenendo um sonho creendo e luchando e luchando por ele até converti-lo em realidade e descobrimos a missão do cambio e descobrimos a missão da mudança sembrar a excelência da nossa nação forjando uma nova geração o risco o risco de mudar é ser um triunfador hoje contei uma história pessoal de uma demanda de um processo médico onde perdemos um milhão de dólares o prêmio do seguro que a gente tinha pagava 250 mil dólares a gente podia ter desistido e aí seria dado esse dinheiro mas a gente decidiu brigar e por 3 anos estivemos em apelação durante esses 2 anos e meio que a gente estava como diamante havia por trás da gente esse milhão de dólares mas o único que vocês não podem fazer é nunca desistir e a gente não se rendeu e faz 3 meses nos chamou do advogado e nos disse Dr. Rodrigues você triunfou ganhamos o caso imagine-se se não tivéssemos rendido se você tem integridade e honestidade e você crê em seu futuro em sua vida em seu negócio em sua família nunca se vai rendir quem são vocês como querem que lembrem de vocês como uma pessoa como uma pessoa que nasceu em ação que se educou que trabalhou que se meteu na rotina da vida sempre estava de mau humor tudo atrapalhava a mulher os filhos foi ficando velho não tinha amigos não tinha amigos e morreu muito triste e no túmulo dizia nasceu existiu e morreu ou prefere ser uma pessoa que nasceu teve sua carreira trabalhou se educou começou a trabalhar na rotina chegou um momento que se frustrou mas chegou um negócio de Amway que não começou a cambiar a um que começou a te mudar começou a se entregar a outra pessoa ao dar o máximo a dar até que doesse a ter uma missão a viver na vida uma paixão trocou muitas vidas fez muitos amigos fez velho morreu alegre porque tinha terminado realizado e nasceu no seu túmulo diz este epitafio em memória do diamante que se fez presente através de seus pensamentos e ações que soube eleger o lugar e o momento para darnos uma obra genial pelo vasto que é o seu horizonte e a extensão das suas aplicações um diamante que com seus hechos que com seus feitos sua conduta e amor nos permitiu que o recordemos que recordemos dele eternamente agora eu pergunto são vocês diamantes? Brasil são vocês diamantes? Viva Brasil Viva Brasil no quiero no quiero no quiero Obrigado.